Dizem-te sonho Os momentos felizes que a vida nos dá, isso sim É prazer, é prazer de viver aqui Oh não Mas ao sentir o amor de Deus Posso viver a certeza que é real pra mim E esperar que o doce sonho um dia vai se realizar E no céu vou entrar e ali me encontrar com Deus De Cristo e a paz se fez por mim E o seu amor mostrou-se assim Tão lindo que eu não posso deixar de querer a Ele me entregar Quero sonhar cada dia com o céu A imaginar como é lindo o lugar Que Deus com muito amor E o seu amor Preparou para mim Preparou para mim Quero cantar Quero sorrir Quero viver E conhecer E conhecer E conhecer Quero soñar Quero estar Com Deus Com Deus Com Deus Com Deus Amém.